Ora cá estamos então no início de mais um campeonato de Chegas de Boas de Raça Barrosá, ter início neste 25 de Abril, uma data redonda que carimba aos 50 anos da vida democrática a Revolução dos Cravos que aconteceu a 25 de Abril de 1974. É sempre a panágio edição após edição, esta data que é tão simbólica dar o pontapé de partida para que se cumpra a tradição daquilo que é uma das maiores raízes culturais que o Conselho de Montalegre tem, que é naturalmente as suas Chegas de Boas. Desta feita, hoje estamos no palco dos palcos, onde dentro de momentos vão entrar naturalmente os belos exemplares de Raça Barrosá. É um campeonato que tem ao total cerca de 19 inscritos, que englobam naturalmente bois do Alto Barroso, do Baixo Barroso, com esta missiva maior de perpetuar esta questão cultural e deliciar os aficionados desta modalidade com especial incidência e frequência a nossa comunidade imigrante que nos visita no verão. Este campeonato que hoje começa vai estar presente de forma assídua neste palco até ao próximo mês de Agosto. E desta feita, começamos então esta nota de reportagem, enquanto o espetáculo não começa, por ouvir. Desta feita, o nosso jovem Diego. Ele que será muito provavelmente o herdeiro do Carlos Africano, o seu boi, o ano passado, foi campeão. Então, Diego, tu tens uma paixão particular por cavalos e também por bois. Sim. E então, o ano passado, levaste a taça para casa? Sim, levei. E tu ajudas o teu pai, por exemplo, a tratar, a mimar? Sim, ajudo a levar a farinha ao boi, a acomodar os cavalos e gosto de ajudar o meu pai lá no armazém. E gostas particularmente também dos animais? Sim. O que é que tu sentes quando o teu boi está aqui dentro da arena e vai liar? Olha, sinto que vai ganhar. É, pelo menos é isso, tu torces para isso e tratas bem para que seja aqui um vencedor. Sim. E no teu entender, porque é que o ano passado este, o teu boi acabou por ser o melhor dos melhores, qual foi o segredo? Não sei, acho que foi o meu pai que o tratou bem. Não há 25 de Abril sem chega de bois? É, não, 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 isso não, tem que haver na chega de bois. E o senhor, portanto, já sabe que a espera é um bocadinho longa, trouxe o banquinho de casa? É, mas por lá que o bicho é muito grande. E o senhor tem boi, já teve? Já tive, agora não, que não tenho perras para os aguentarem. Mas este bichinho é um bichinho que não morre? Ah, isso venho sempre. Portanto, até agosto é presença assídua? É, sim. Traz algum boi favorito ou não? Não, não. Ah, eu dei-los, olho bem ele, olha. Aí vem? Aí vem. É bonito? É bonito, é mesmo bonito. É bonito, é bonito, é bonito. É bonito, é bonito, é bonito, é bonito. É bonito, é bonito, é bonito, é bonito, é bonito. É bonito, é bonito, é bonito, é bonito, é bonito. Aí tem um boi favorito ou não? Aí olha aí. Aí, olha aí. Vou de aí, do presidente e o quadro e o resto da comandante. Sabe como é problema? Já tá. É, dê, dê! E aí, o caralho! Obrigado. 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 Está então aberta a edição do Campeonato das Cigas de Boias 2024. Até o próximo mês de Agosto este cenário vai marcar presença na Agenda Barrosã. No dia que se evoca aos 50 anos do 25 de Abril, o pontapé de partida para o cartaz mais apelativo que se junta a outras atividades que Montalegre promove durante estes meses. Tivemos uma primeira chega ligeiramente mais demorada. A segunda acabou por superar as expectativas. A segunda acabou por superar as expectativas.